E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai testar a NordVPN contra amostras de vírus. Ué, como assim? É isso mesmo que você ouviu. Pessoal, hoje eu queria mostrar algumas funções bem legais aqui do aplicativo da NordVPN. A NordVPN é um serviço de VPN, mas que está se tornando mais uma empresa de segurança, a Nord Security. Então hoje quando você assina a NordVPN, você tem acesso a algumas funções bem legais que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, se você quiser assinar a NordVPN com desconto, tem cupom aí na descrição e também no comentário fixado. A função, inclusive, nós já testamos aqui no canal, que é a Web Protection. Ela age como uma proteção contra malware, rastreadores e age também como um bloqueador de anúncios. Nós testamos ela aqui, ela estava em fase beta ainda. Hoje a gente já tem um aplicativo mais consolidado. E agora a gente tem aqui o File Protection, que é o módulo mais interessante que a gente vai testar hoje e vou falar mais dele daqui a pouquinho. Bom pessoal, eu não sei se você lembra, mas no passado, quando você queria jogar um CS, você instalava um aplicativo chamado Hamashi. E o que esse aplicativo você fazia? Ele criava uma rede local entre você e um amigo seu, por exemplo. Você conseguia jogar em rede LAN utilizando esse aplicativo. E a MeshNet, disponível também na NordVPN, você consegue baixar e testar gratuitamente. Ele faz a mesma coisa que o Hamashi fazia há muitos anos, só que um protocolo muito mais novo através da VPN. Ele cria uma rede local entre dois, três ou mais computadores, permitindo que você consiga compartilhar arquivos, jogar online em LAN, mesmo que o outro computador esteja do outro lado do mundo. Então é bem legal, bem interessante. Faz o que o Hamashi fazia há muito tempo atrás. Bem legal, pessoal. Bom, então vamos voltar aqui. E por que eu achei interessante isso aqui? Vamos aqui para o site da NordVPN e vocês já vão entender. A NordVPN oferece o serviço de VPN, mas ela está começando a oferecer outros serviços de segurança que fazem parte da Nord Security. Como, por exemplo, essa aqui, a proteção contra ameaças. Hoje esse serviço aqui não é mais só um serviço que você ganha quando você assina a VPN. Não. Eles vendem esse serviço aqui de forma avulsa. Então se você não tem interesse na VPN, mas quer assinar essa proteção contra ameaças, você pode assinar somente ela. Então eles vendem somente a proteção. Por isso que eu acredito que no futuro a gente pode ter aí, quem sabe, um novo antivírus, né? E são funções bem legais, pessoal. Olha só. Isso aqui não vai substituir o seu antivírus, porém tem umas funções muito bacanas que vai fazer um escaneamento aí do seu dispositivo e monitorar tudo que você faz no navegador, que é o principal vetor de malware, né? A gente tem aqui proteção contra ameaças, que é o aplicativo que funciona independente se você tem a VPN ou não. E a gente tem aqui a proteção contra ameaças Lite, que funciona em conjunto com a VPN. A gente já vai falar mais sobre isso. Então, pessoal, quando a gente está aqui com os dois módulos ativados, esse primeiro módulo aqui, ele vai agir basicamente como se fosse uma extensão do navegador. Quer ver? Olha só, a gente está com ele aqui ativado. Eu desativei, pessoal, aqui o Windows Defender, tá? Adicionei inclusive ali uma exclusão e desativei também o Smart Screen do Edge, para não atrapalhar o nosso teste aqui. Se a gente clicar em uma página aqui potencialmente perigosa, o que acontece? Olha só. A NodeVPN consegue, através desse módulo aqui, verificar os links que você está navegando, tá? E fazer esse bloqueio lá no navegador como se fosse uma extensão. Olha só, página bloqueada pela proteção de ameaças. Detectamos um código malicioso nesta página e bloqueamos para a sua segurança. Então, esse módulo aqui é a primeira segurança que você tem no navegador. Exatamente como se fosse uma extensão. Inclusive, você também pode instalar a extensão da Node, que também está disponível, tá? Então, aqui você tem a sua primeira proteção do módulo, tá? Se caso alguma coisa passar por essa proteção, entra aqui a proteção do File Protection. E o que isso aqui faz de fato, né? Ele verifica aqui a sua pasta de downloads e a sua atividade no navegador. Ele tem um módulo de proteção e também tem um módulo em nuvem. Olha só que loucura isso aqui, pessoal. Então, a gente já tem aqui um serviço da Node que inclui um cloud-based, né? Ele consegue enviar uma amostra para a nuvem e verificar se aquilo ali é malicioso e deletar da sua pasta de downloads. Então, está quase um antivírus isso aqui, né? Não tem uma proteção. A gente não pode comparar isso aqui com a proteção em tempo real, mas realmente é uma parada que eu nunca tinha visto numa VPN, né? Então, a gente já está com os dois aqui ativados. E o que eu vou fazer agora? Vamos tentar baixar aqui um arquivo que seria um malware, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar nesse arquivo zip. Olha só. Diz que o Windows Defender encontrou a ameaça, porque o Windows Defender é chato, pessoal. Está vendo que ele está desativado, né? Mas ele encontrou a ameaça. Então, vamos tentar de novo aqui. Desativei o Windows Defender. Vamos tentar baixar de novo. Olha só. Encontrou ameaças. Está vendo, pessoal? Esse é o problema do Windows Defender. A gente não consegue desativar ele para a gente fazer o teste da VPN. Vamos tentar mais uma vez. Olha lá. Agora sim, pessoal. Fizemos o bypass aqui no Windows Defender. Agora sim, a NordVPN identificou o arquivo como malicioso e deletou o arquivo lá da pasta. Olha só. Está vendo? Arquivo deletado. Então, ela age se o caso do seu antivírus falhar em pegar alguma coisa. No caso aqui, o Windows Defender é chato pra caramba. Ele não deixa a gente testar as coisas direito. Olha só. Está com uma exclusão aqui na pasta de download. Mesmo assim, ele detectou o vírus. Quando a gente quer que ele detecte, ele não detecta. Quando a gente quer desativar ele, ele se ativa automaticamente. Mas acho que deu pra vocês entenderem. Então, pessoal, como eu sabia que vocês iam querer ver muito esse teste, eu coletei 500 links maliciosos. A gente vai tentar baixar tudo isso no navegador através do nosso script. O navegador vai tentar abrir cada um desses links e com as duas proteções da NordVPN ativadas, todos os dois módulos. Tanto um módulo de proteção web, quanto um módulo de monitoramento da pasta de downloads, ele pode bloquear esse malware tanto através do link, quanto através da identificação de um arquivo malicioso. Então, com os dois módulos em conjunto, a gente vai conseguir monitorar se vai ter algum download na nossa pasta de downloads. Vocês vão ver tanto o navegador quanto o script e a pasta de downloads. vocês vão conseguir acompanhar isso aqui, tudo simultaneamente aí na sua tela. Então, vamos começar o teste e vamos ver como é que vai se sair aqui a proteção da NordVPN. E aí 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 Pronto, pessoal, o script finalizado, nós acabamos. Acabamos de abrir 500 abas aqui no navegador, eu tive que fechar algumas ali, porque senão a gente ia ficar sem memória RAM aqui no PC, mas deu tudo certo, o navegador não crashou, deu tudo certo, tem alguns downloads aqui pendentes, olha só, que a gente precisa clicar para manter e vamos verificar aqui depois, de fato, o que ficou na pasta. A grande maioria dos vírus aqui que a gente abriu, a NordVPN conseguiu bloquear já de cara aqui, através da proteção em tempo real. Mas o que aparece aqui é justamente o que ficou ali pendente de download na fila. Então cliquei aqui para baixar os restantes e temos aí de 500 links, pessoal, olha só quantos sobraram na nossa pasta. Apenas três aqui que até então não foram identificados pela NordVPN. E essa notificação que vocês estão vendo aqui do lado direito é justamente quando ela deletou o arquivo lá da pasta. Ela até mostra qual foi o arquivo que ela identificou como malware e realmente mostra aqui para a gente. Então, pessoal, de 500 links, só passou três aqui. Achei muito bom. Agora vamos dar uma olhada aqui na Web Protection, vamos ver o que ele mostra aqui para a gente. Olha só, ele mostra todos os links aqui que ele bloqueou. Está vendo, pessoal? Ela consegue fazer um monitoramento dos links do seu navegador através aqui do primeiro módulo, que é o módulo de proteção web. Já o segundo módulo é a espécie do segundo filtro, que é justamente a proteção de vírus. Então, todo tipo de vírus que ele identificou, que foi baixado para a sua pasta de downloads, vai aparecer aqui como malware. Está vendo, pessoal? Não foram muitos que passaram, só passou isso aqui mesmo. E de todos os 500, só ficaram três na nossa pasta. Então, realmente é uma ferramenta bem interessante. Quem sabe no futuro a gente vai ter aí uma coisa mais profissional, uma coisa mais voltada a escaneamento de arquivos, uma ferramenta de limpeza, por exemplo. Aqui é uma ferramenta que está anexa à NordVPN, porém, quem sabe no futuro a gente vai ter até mesmo um antivírus da NordVPN. Então, pessoal, realmente um resultado bem legal. Agora vou continuar o vídeo para vocês verem. A gente vai testar esses módulos um a um e vou mostrar mais detalhadamente. Eu queria fazer esse teste dessa forma aqui e agora sim vamos seguir para o vídeo para a gente ver os outros módulos com calma. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Agora que vai ser o teste mesmo. Vamos pausar aqui. Vou desligar esse primeiro módulo, tá? E agora sim a gente vai testar o segundo módulo. O segundo módulo a gente pode até deixar aberto aqui, tá? Windows Defender, eu espero que ele não me atrapalhe aqui. Vou tentar desativar ele aqui mais uma vez. E deixa eu minimizar. E vamos deixar aqui o navegador do lado esquerdo. Pronto. Agora sim a gente começa o teste. Vamos aqui iniciar o script de novo. E agora sim, aquela primeira página não vai aparecer mais. O que vai acontecer? Agora vai aparecer os downloads, olha. Só que o Chrome, mesmo a gente desativando o Smart Screen, ele vai tentar bloquear extensões estranhas, né? Extensão executável, MSI, algum arquivo zip, ele vai tentar bloquear mesmo, tá vendo? Então a gente não vai conseguir fazer um teste aqui de forma que a gente vai conseguir testar a proteção em tempo real. Justamente porque a gente precisa ficar clicando em manter, a gente não vai conseguir calcular isso direito. Mas eu queria mostrar aqui para vocês os módulos funcionando. Porque realmente achei um negócio interessante. A gente já tinha testado aqui no canal, porém na versão, ainda estava na versão beta, né? Então não dava nem para ter uma conclusão. Olha só. Vamos clicar para manter o máximo que a gente conseguir aqui. Que o script continua tentando abrir. E dá para ver aqui, ó. Pelas notificações, a NodeVPN já começa a bloquear esses arquivos executáveis. É claro que a gente não vai conseguir abrir tudo aqui, talvez. A gente vai tentar clicar em muitos aqui. Olha só. E vamos abrir aqui o aplicativo de novo. Está vendo, pessoal? Tudo aqui como malware detectado. Olha só. Malware detectado mesmo. Vou clicar em manter. E vamos ver o que vai acontecer aí. Por enquanto, está funcionando. Então, pessoal. Essa é uma ferramenta que é um complemento ao seu antivírus. Você não vai confiar 100% numa ferramenta como essa, como a sua proteção principal do PC. Você utilizar uma ferramenta dessa em conjunto com o Windows Defender, em conjunto com qualquer outro antivírus, não há problema nenhum. Isso aqui não vai causar nenhum conflito. Porque ela não é uma proteção em tempo real. Vocês conseguem entender? Não são dois antivírus que você tem instalado na sua máquina. Ele não tem detecções do tipo comportamento, esses módulos que são mais relacionados ao antivírus. Ela é uma espécie de um scanner mesmo, que você pode rodar, como o próprio Malwarebytes também é um scanner. E você pode rodar na sua máquina e ele vai verificar e vai remover. Então, não há problema em você utilizar em conjunto. Então, já dá para ver ela aqui em funcionamento. Eu acredito que vai passar uma coisa aqui ou outra. Mas também, qual o antivírus que não passa, pessoal? Então, vou tentar clicar em manter. É porque eu não consigo, pessoal, automatizar isso aqui, entendeu? Esse manter aqui. Talvez tenha até uma forma de dar um bypass nesse manter aqui, para a gente fazer mais rápido isso aqui. Mas, infelizmente, eu não conheço isso e queria trazer o vídeo aqui para vocês. Não cheguei a pesquisar uma forma de burlar o navegador para isso, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Senão, daqui a pouco a gente nem consegue abrir aqui. Dá para ver, pessoal, que é bem rápido. Olha só, a gente clica. Olha só. E ele já consegue detectar o Malware. E o que aparece aqui para a gente, né? Não foi possível baixar. Falha na verificação de vírus. O Edge até identificou que foi uma falha de verificação e não de download, né? Então, é uma ferramenta interessante para você testar. Se você tem a Node VPN, você vai ter acesso a essa função. Mas, caso você não tenha e você quiser assinar somente essa proteção, também você pode. Quem sabe no futuro a gente não tenha mais uma ferramenta no qual a gente possa contar, né, pessoal? Então, olha só, pessoal. Não passou absolutamente nada aqui dos confirmados. Olha só. Não tem nenhum executável aqui. Esses dois aqui que eu já tinha feito o teste antes. Inclusive, estava até desligado por isso aqui que ele baixou. Mas, olha só, executável. Vamos voltar aqui para o Edge. Não passou absolutamente nada. Tem alguns aqui pendentes, pessoal. Por isso que ele fica ali como um arquivo pendente Chrome Download, né? É uma extensão de arquivo temporário que o Chrome cria até que o download se finalize. Mas, a tendência é que a gente clica aqui, olha só. Some tudo, pessoal. Some absolutamente tudo, tá? Não esquece isso aqui, que isso aqui foi antes de eu instalar, tá? Então, realmente, funciona. Uma ferramenta interessante. Acredito que no futuro nós podemos ter aí mais um concorrente aí. Não sei se seria um antivírus, mas, de repente, uma ferramenta para você escanear o seu PC. Porque, realmente, eles têm avançado muito nesse quesito, né? Eles não se limitaram a ser somente uma VPN. Então, hoje, a gente tem algumas funções bem interessantes que estão disponíveis aqui na NordVPN. Mas, é isso aí, galera. Eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, mostrar essa ferramenta funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser assinar, tem link aí. Não esquece, vai estar ajudando o canal também, caso você assine aí pelo nosso link na descrição. Mas, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.